A TV TALAMO tem a melhor estrutura para o seu projeto sair do papel, vem pra cá, traga seu podcast ou projeto para nossos estúdios, temos uma equipe totalmente qualificada para transmissão e desenvolvimento de técnicas para uma divulgação do seu conteúdo digital. Vem pra cá, conecte-se conosco, TALAMO, qualidade acima de tudo.